E a segunda semana, a polícia vota em M9HAT, e a Taibesi, o Dilori, da Esquadra Cristo Rei, atua a sua sérnia identidade, na sua informação, quando a cronologia, o seu jovem ida, o inicial EDJ, devemos desconfiar, retenha ameaça, o seu jovem balão, e a Mateuma ida, e a Taibesi, o diálogo vídeo, no Haruka EDJ, nega Arte Marces Balão, no Fosai, e a Social Media. Durante o processo de identificação, M9H, o inicial A, B, no dar Mateuma ida, o se torne o anciano agresa física, o inicial EDJ, o caso do denim, no ejace del場, declarar o бoriental marcial balão. Eu faço os acordos, mas eu não tenho miedo, não Jedagi, não tenho medo, eu tenho medo. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. mas o problema é que você assiste no alimento Nhe amei mas, mas também. Nhe amei mas, mas a gente, quando ele vai para o alimento, ele vai para o alimento que o alimento está no alimento, mas ele vai para a gente a gente e a gente vai para a gente e a gente vai para o trabalho Temos que a gente não vai para o trabalho É tudo isso, porque é assim, Mas agora vai para o inicial o Arrivado do jogo. Vamos ver se inscreva no canal o de ameaça EDJ a Tonega Grupo Arte Marcial Balon, no AB ou FB, desconfia a espalha EDJ em vídeo, nem e a social media. Antes nem e a quinta, calam, loram, ruanul, resim, lima, fula, nem, Polícia Esquadra Cristo Rei, fote jovem ida, o inicial EDJ e o mercado temporal Ponte Mofelo, o de ralar o processo de identificação, Napoleão Xavier, GMN.